Carabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação que é a rainha do mar Sarabaiação que é a rainha do mar Sarabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação que é a rainha do mar Sarabaiação que é a rainha do mar Sarabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação de cabelos doidos Má tem água nas suas pedras de ouro Sarabaiação de cabelos doidos E olha que a dona da Luana, minha amora, olha para os seus filhos, minha amora, proteção para nós, na fé de Deus. Mantenha água nas suas pedras, Senhor. Pereira, para a variação, minha rainha do mar. Pereira, para a variação, minha rainha do mar.